A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 1 a 7 Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais do que isso Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida Tenho poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo, a esse temei Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais As pessoas acorrem a Jesus, chegam perto dele Querem ouvir a sua palavra, querem tocá-lo Ao mesmo tempo, no meio daquele povo Existem pessoas que julgam Pessoas que tem aquele fermento da maldade Por isso Jesus alerta os seus discípulos de ontem e de hoje Para termos cuidado com o fermento da hipocrisia O fermento do fingimento Nós encontramos o mistério da iniquidade O mistério do pecado no meu coração, no seu coração O que não pode acontecer é o fingimento Quando alguém realmente reconhece as suas limitações Os seus pecados Consegue caminhar com serenidade Abre o seu coração para Deus Experimenta a sua misericórdia E cresce Vai para a frente Com a força do amor próprio Deus É a grandeza da nossa experiência de comunhão com o nosso Senhor Por isso o Evangelho nosso Senhor diz que A gente não precisa temer nada Perseguição, incompreensão, julgamento Porque nós valemos muito aos olhos de Deus Ele toma conta de nós Ele nos protege E até os cabelos de nossa cabeça estão contados É palavra de vida eterna É a verdade Dumbo É a verdade Dei Não